Eu volto do paraíso Com muita brieca Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho, né? Música Construí o meu roginho Na peina do ribeirão Na casa da Gabriel Fiz a minha plantação Ô, 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 ô Gabriel Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho, né? Música Música Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho, né? Música Eu já tenho umas coisinhas Junto com as coisas delas No leitinho das crianças Nem a maquinha amarela Ô, 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 ô Oi, Gabriel Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho, né? Música Música O dia do casamento Fiz de hora foi naquela Na hora de eu ir pra igreja Derrubaram a Gabriel Quanto mais as coisas sobram Música Oi, Gabriel Música Quanto mais as coisas sobram Mais amor eu tenho, né? Música Música Pode arrumar suas malas E hoje eu vou buscar você Pode acreditar Pode acreditar Meu amor Apesar desta distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que eu vou vencer Eu não Ti, ti, ti Ti, ti, ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vão se meter em nossas vidas Ti, ti, ti Mas eu quero te buscar Música Pode arrumar suas malas E hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor Apesar desta distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que eu vou vencer Eu não Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Todo mundo vai falar Ti, ti, ti Ti, ti Mas eu quero te buscar Ti, ti, ti Mas eu quero te buscar Eu não me lembrar Que eu vou afraid De지 far Comomanãããã tem Deixa que ti-ti-ti, tchá-tchá, né? O que importa mesmo é o amor. 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 O que importa mesmo é o amor.